O Teorema de Pitágoras tem uma escada de 15 metros apoiada num poste que eu quero saber a altura e a distância do pé da escada até a base do poste é 9 metros. Tem como saber a altura do poste? Tem sim! Como que a gente vai fazer? O Teorema de Pitágoras diz que em um triângulo retângulo, que é o caso, faz 90 graus, num triângulo retângulo, o valor da hipotenusa, que é esse sempre oposto a 90 graus, sempre de ladinho, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Os catetos são os que formam o 90 graus. Então, nesse caso, a nossa hipotenusa é 15, então 15 ao quadrado é igual a um cateto, vai ser X, e o outro cateto vai ser 9, não importa a ordem, tá? Resolvendo aqui, 15 ao quadrado é 225, e 9 ao quadrado, 81. Então, eu preciso pensar em um número que somado com 81 dá 225. Então, na prática, esse número é 225 menos 81, que dá 144. Só que no meu caso aqui, esse número ainda está ao quadrado. Eu preciso de um número ao quadrado que dá 144, ou seja, um número que vezes ele dá 144. Esse número é o 12. 12 vezes 12 é 144. Então, significa que a altura do poste é 12 metros. Acertou?